A oposição está exaltada, a oposição só está defendendo os interesses do povo brasileiro. Nós estamos numa situação extremamente crítica no Brasil, essa casa não tem condições de votar uma matéria, ou sequer ler uma matéria dessa envergadura. Nós pedimos encarecidamente para suspender, o relator já disse que iria suspender, voltaram atrás e querem fazer na marra, uma leitura que não é o momento de fazer. Então a oposição vai usar de todos os meios para impedir. Nós estamos vivendo um golpe continuado nesse país, não tem normalidade democrática, não tem normalidade institucional e querem passar com o trator? Não vão mesmo, a oposição vai resistir aqui dentro junto com o povo na rua. O que está sendo regimental? O golpe foi constitucional? Não foi. Quem é que tem moral para falar de regimento aqui nessa casa? Rasgaram a Constituição tirando a Dilma, rasgaram a Constituição fazendo com a PEC 55, estão rasgando a Constituição tirando os direitos dos trabalhadores e também da reforma da Previdência? Como é que querem alegar alguma coisa constitucional? Não tem, eles rasgaram, nós avisamos quando eles fizeram um impeachment lá atrás, vocês vão jogar o país numa instabilidade institucional, numa instabilidade constitucional, é isso que nós estamos vendo. Ou eles têm noção do problema que tem esse país, o Temer renuncia e esse Congresso se debruça para antecipar as eleições de 2018 para 2017, ou não tem mais o que nós fazermos aqui. Não podemos continuar votando contra o povo, ou votando qualquer outra matéria. Tem que resolver o problema da democracia, da representatividade nesse país. Não tem governo, está um caos.